Aqui é o dois rachos, vou colocar um tronco ali, vou chamar o encarregado, vou andar fazendo a parede toda a troncha ali, vamos lá galera, vamos ver, vamos vê-lo ali fazendo a parede toda a troncha, parece que nesse carnaval ele tomou um animais e ele veio meio mal assombrado, viu, mas ele tá ali, vai galera, onde ele tá ali ó, Estou passando aqui, é, esse está tudo bom viu, está tudo bom esse filho, curão, como é que você está meu filho, vá para uma porra rapaz, vá, rapaz, vá para uma porra, você parece que tomou umas duas, não veio ter porrada nenhuma, quer tirar onda, quer tirar onda o que, quer tirar onda, vamos lá, vá, 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 curão, vamos, curão, curão aqui viu, curão aqui, Vá, 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 O que é que ele tem? Vá olhar lá o que é que ele tá fazendo A média faz quem ele comeu Veja, bateu Olha a média lá que ele tá fazendo Vamo olhar pra tu ver Tô louco Tô louco Aquilo ali é meia fulé Você tá falando dele agora É meia fulé Você tá falando dele Eu disse a você, é meia fulé É meia fulé um cabadeiro Vê aí Eu disse que é o fudeirom Vê aí Olha aí É a minha piseira Pois é Você corre direito Isso é um feireiro mér Pado Errado o quê? Isso é o scanning Isso é o meia fulé Isso é o meia fulé Isso é o meia fulé Olha, deixa eu trabalhar Isso é meia culé Isso é meia culé Vai derrubar porquê, derrubar porquê Olha, olha, sai de perto de mim Carregar isso aí é meia culé É meia culé isso aí, rapaz Rapaz, não tem ele não, homem Não tem ele não Você quer arrumar problema Não tem ele não, porque você fica puxando tudo A partir de hoje eu não quero trabalhar com você A partir de hoje Vamos lá, e uma porque eu não gostei que você passou aqui Você passou aqui, gente Não tem ele não, velho Olha, olha, olha Não tem ele não Não tem ele não Não tem ele não Não tem ele não Carregado que é esse, você está vendo Vai virar de novo Eu vou chamar de merda Você é um meia culé Você também, olha Você é um meia culé Você é um meia culé Você é um meia culé Fica bravo Fica bravo Fica bravo Fica bravo Fica bravo Fica bravo Não trabalho mais com você, mas não, viu Não trabalho mais com você, mas não Não trabalho mais com você, mas não Ah, quero ele mesmo, pai Obrigado.